Vamos louvar o Senhor, cuida de número 77, guarda o contato. Queres que cantar na razão da lei da dor, queres ser alegre, ó bom lutador, guarda o contato com meu salvador. Guarda o contato com meu salvador, queres ser alegre, ó bom lutador, guarda o contato com meu salvador. Esse mundo vive em um sacerdote, cujos corações voiam de rezar. Queres que cantar na razão da lei da dor, queres ser alegre, ó bom lutador, guarda o contato com meu salvador. Queres que cantar na razão da lei da dor, queres ser alegre, ó bom lutador. Queres que cantar na razão da lei da dor, queres ser alegre, ó bom lutador. Queres que cantar na razão da lei da dor, queres ser alegre, ó bom lutador, guarda o contato com meu salvador. Pela sede alegre, a brilharás Vindo em contato com o meu Salvador Deixa que o Espírito mantém o ser O amor de Cristo digna o prazer Pela sede alegre, o amor de Cristo digna o prazer Pela sede alegre, o amor de Cristo digna o prazer Pela sede alegre, a brilharás Pela sede alegre, o amor de Cristo digna o prazer Pela sede alegre, o amor de Cristo digna o prazer O amor de Cristo digna o prazer Pela sede alegre, o amor de Cristo digna o prazer Pela sede alegre, a brilharás Vindo em contato com o meu Salvador Pela sede alegre, o amor de Cristo digna o prazer